Filho, sei que você não gosta muito de chocolate, mas o papai trouxe, tá? Não. Você não gosta não, né? Só gosta mais de frango, né? Rasga, filho, rasga. Fone do Tortuguita. Isso, fone Tortuguita. E pro Nino? Vamos ver, deixa ele abrir, né? Cadê? Vai dar o abraço pro pai pra agradecer. Eita, eu vou pro circo. Não é circo, vai pro circo, vai pro menino. Vai pro menino. Eita, eu vou pro circo. 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 Eita, eu vou pro circo.